Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na paz. Bom, hoje foi a sugestão aí, eu não sei se ele é inscrito, se um rapaz aí que assistiu um dos meus vídeos, tinha me sugerido fazer um vídeo sobre isso, eu já estava, eu já tinha visto recentemente um comentário de alguém também falando sobre, eu tinha ido ver, mas eu achei que não daria nenhum tipo de assunto, até mesmo porque, foi até o que ele comentou, é um assunto que pouco a gente vê. Teve ali o boom quando surgiu, né, que eu estou falando, obviamente, como vocês viram no título aí, sobre o Google Play Pass. Na época que surgiu o serviço, muita gente fez vídeo, as pessoas comentaram e tal, mas ainda hoje, será que vale a pena assinar o serviço em 2022, né, o Google Play Pass? Em resumo, não vou nem muito adentrar aqui, mas eu vou ler aqui rapidamente. Um roteirinho aqui, uma matéria que eu vi, para a gente entender basicamente do que se trata, para quem nunca ouviu falar e tal, a gente tem mais ou menos uma noção. O Google Play Pass é um serviço de assinatura da loja de aplicativos oficial de smartphones Android. Com ele, o usuário ganha acesso ilimitado, enquanto permanecer fazendo os pagamentos. Nesse perfil, há centenas de jogos e aplicativos. Além de poder utilizar softwares pagos, o assinante do Play Pass também fica livre de precisar fazer compras no app para liberar recursos adicionais. Veja se vale a pena você usar o Google Play Pass. Aí ele faz aqui umas abordagens. Eu não vou adentrar muito não, eu vou dar a minha opinião aqui, enfim, pelo que eu vi do serviço. Eu acho interessante, você tem uma proposta aí, só de você se livrar dos anúncios, né? Já é bem interessante, você tem vários jogos dentro dessa plataforma. O serviço atualmente custa R$ 9,90 por mês, ou se você assinar anualmente sai por R$ 89,99, R$ 90, né? Você tem um desconto aí de mais ou menos R$ 9,11, R$ 12, R$ 20, né? Vamos botar, não, R$ 20, não, R$ 40, né? R$ 9,10, R$ 11, R$ 12, R$ 30, R$ 30, do que se você fosse assinar R$ 9,90, daria R$ 120 por ano. Se você assinar o plano anual, sai a R$ 90. Então, vale muito a pena. Eu, particularmente, como eu sou um defensor aí, né? Tem até que falar baixo, sou um defensor de mods e tal. Eu acho que, para mim, não me atenderia. Hoje eu não me vejo utilizando o serviço. Isso é lógico que, como eles estão agregando cada vez mais coisas, você consegue ouvir, por exemplo, até podcasts agora. Alguns podcasts aí que seriam pagos, né? Alguns podcasts assim, mais premium. Você consegue utilizar dentro do aplicativo. Enfim, é um serviço muito interessante que veio para ficar. Já disse aqui no canal, já fiz um vídeo também. Talvez você não queira assinar ali, fazer o pagamento. Você não tem até condições. Existe o Google Rewards, que você vai preenchendo algumas pesquisas do Google semanalmente, mensalmente, dependendo do teu fluxo. Eu já percebi que quanto mais rápido você responde, maior é a sua, vamos dizer assim, o seu ranking. Já teve vezes deles me mandarem uma pesquisa. Não está com a notificação ali, não vê. Quando eu fui responder, já tinha expirado. Então, mandar uma pesquisa, você responde o mais rápido possível. E você vai estar sempre participando das pesquisas. E você, ao longo do mês, vai acumulando ali 30 centavos, 40, 1 real, 1 em 20, 80. Se você responder aí, vamos supor, a duas pesquisas por dia no valor de 80 centavos, você rapidamente consegue acumular esse valor. E você pode reverter para usar dentro da própria Google Play Pass. Então, é uma alternativa, tá? Em específico, para jogos. Vamos ver aqui, quanto custa? Custa R$ 9,90, como eu já falei para vocês. Quais os apps e jogos estão inclusos? Isso a gente tem que ver dentro do aplicativo lá do Android. Eu creio, essa aqui é uma pergunta até meio óbvia, né? Preciso ter um dispositivo Android? Sim. O Google Play Pass é compatível com dispositivos móveis e tablets que usam a Play Store a partir da versão 16.6.25. E o Android 4.4, que seria o KitKat. Além, obviamente, das versões mais recentes. Você também precisa ter uma conta qualificada, que não seja gerenciada por país, escola ou outra organização para fazer a assinatura. Então, tudo isso a gente tem que ver dentro do próprio aplicativo lá da Play Store. Você não consegue ver aqui pelo site. A gente tem que acessar. Então, como eu estou com muita dificuldade aqui de parear o meu telefone para poder fazer e também ficar gravando tela é meio chato depois de um tal vídeo. Eu vou pegar aqui algum conteúdo gringo aí de terceiro só para a gente dar uma analisada rápida no que é que tem. Beleza? Essa questão específica, se vale ou não vale a pena assinar o serviço, é uma questão muito peculiar. É uma coisa que vai muito de cada um. O ideal seria você acessar lá o smartphone na aba Game Pay Pay Pass. Agora, é tanta coisa que às vezes dá um trava-língua. Play Pass. Agora foi. Acessa lá dentro da loja da Play Store e você confere lá se os jogos que tem, se os aplicativos vão te atender. Pelo que eu andei vendo, para mim, no meu caso, não me interessa muito. A maioria dos aplicativos eu uso é na versão gratuita. Se tiver algum aplicativo, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. CanScanner é um aplicativo que eu uso bastante. De vez em quando ele aparece ali. Uma propaganda ou outra. Eu fecho. Ou então ele fica ali enchendo a paciência para poder assinar o premium e tal. E tem muitos aplicativos que eu uso que eu só desativar a internet, que não vai ficar aparecendo propaganda toda hora. Agora, jogo, principalmente os jogos online, não tem como a gente escapar disso, né? Então, não tem muita coisa, como vocês estão vendo aí. Tem muitos jogos. Muitos aplicativos são mais de 650 no catálogo. Principalmente jogos que são considerados caros aí, como o Stardust Valley, que custa basicamente por volta de 25 reais. Tem outros jogos também. Regs Game of Thrones, que é vendido por 15 reais e tal. Você tem o editor de foto estúdio Pro, que só ele custa 46 reais, 45,99. Então, vai muito do seu uso, daquilo que você gosta, daquilo que você usa no seu dia a dia. Tem algumas facilidades que podem ser interessantes para você. Na questão de jogos, se você joga muito Android, até provavelmente as maiores coleções devem estar lá dentro. Não é só jogo pago, né? Tem os famosos jogos freemium, que são jogos gratuitos. E que tem ali embutido compras ou anúncios dentro dos aplicativos e dos jogos. Então, acaba sendo, sim, interessante você assinar o serviço, que você não vai perder a sua jogatina. Não vai precisar baixar o mod, né? Que é a chata maioria dos mods de jogos aí pagos. Você não consegue logar com as suas contas principais do Google, Facebook e tal. Não consegue usar a Play Games. Então, o seu progresso, ele não vai conseguir salvar. Então, a forma mais barata, mais acessível de você poder usar o jogo sem comprar ali, sem ficar assinando jogo por jogo, gastando dinheiro, é você assinar ali a Play Pass, né? Google Play Pass. Você vai ter uma suíte de jogos maravilhosos, sem precisar ficar comprando nem nada, nem muito menos ter a propaganda. Eu creio que o serviço ainda é inicial, né? Enfim, está começando ainda. Tem muita pouca gente que embarcou. Eu acho que justamente porque não é muito difundido. Muita gente nem conhece isso, nem sabe que existe essa possibilidade. Fica aí procurando mods, fica procurando outras coisas, porque um aplicativo ou outro são caros. Em contrapartida, as empresas ainda não migraram para esse sistema, justamente porque não tem uma base de clientes muito grande. Mas está crescendo. Muita gente está falando sobre isso. Pelo menos, assim, os gamers de plantão, né? A pessoa que tem divulgado mais, ou os próprios desenvolvedores, quem tem interesse. Porque aí você consegue fidelizar os clientes. No caso, você desenvolvedor de aplicativo, que tiver ali feita essa parceria com o Play Pass. Você consegue fidelizar uma base de clientes boa, você evita que os clientes baixem mods, e você consegue estar sempre rentabilizando de alguma forma ou outra o seu trabalho. Então, dependendo do nível do que você busca, eu acho que vale muito a pena, sim. Agora, é óbvio que tem muitos jogos que comem dinheiro, os famosos jogos pay-to-pin, né? Você tem que pagar para evoluir. Talvez esses não sejam interessantes, entrar nessa plataforma. Porque, principalmente, esses jogos mais de história, mais no modo history que fala, no modo arcade e tal, é que tem mais essa pegada de funcionar assim, você compra e joga. Esses jogos de estilo pay-to-win, no caso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Readball, que é um jogo que eu estou jogando ali. Eles ganham muito, cara. Ganham com as propagandas e ganham do outro lado, com as pessoas comprando itens para o jogo, a torta e a direita, para conseguir evoluir. Então, provavelmente, para essas empresas, seja ruim fazer essa parceria, porque eles vão ganhar uma vez só, vão ganhar de um lado só, tá? Então, jogos que nasceram para ser pay-to-win, você não vai, provavelmente, tê-los ali dentro da plataforma Google Play Pass. Mas a maioria dos jogos, nesse sentido assim, de sentido mais de história, jogos que tenham ali fases, aquela coisa toda, ou de grandes desenvolvedoras, como a Game Loft e tal, você deve encontrar tranquilamente dentro do serviço Play Pass. No geral, em resumo, eu estou pensando em assinar, pelo menos a nível de teste, por um mês, para ver, mais ou menos, se vão me sair. Mas, como eu falei, não adianta eu ficar mostrando aqui, porque vai muito do gosto de cada um. Para quem é editor de fotos, por exemplo, eu percebi que existe uma suite de aplicativos gigantesca lá dentro, aplicativos que são caríssimos, se você for adquirir fora, né, do Play Pass, se você for comprar os aplicativos de fotos Pro, é aplicativo que custa, às vezes, R$ 300, R$ 360, editores pesados, né, de vídeo e tudo mais. Então, para a galera aí que é, vamos supor, Instagram, pessoal que faz muito vídeo para TikTok, essas coisas que usa muito isso, ou para quem gosta desses estilos de jogos, assim, mais de plataforma, RPG, essas coisas, dessas desenvolvedoras, com certeza, desenvolvedoras grandes, né, com certeza, com certeza vai ter ali na Play Store, ali no serviço do Play Pass. Para mim, eu estou pensando ainda, talvez eu assine por um mês aí, para testar, é porque é uma coisa muito pessoal, né, não tem como a gente, ah, tem esse jogo, tem aquele, então não dá para agradar todo mundo, só mesmo você entrando dentro do serviço, dentro da plataforma, para poder ver ali o que é que tem, eu acho que agora eles estão agregando até filmes, alguns outros conteúdos ali de premium, aos poucos eles vão colocando, né, vão fazer um serviço, a ideia, eu acho, eu não sei, mas a ideia deles é ser uma coisa meio que Amazon Prime, né, você conseguir agregar vários serviços ali, rentáveis de baixo custo, você vai continuar ainda tendo uma rentabilização alta, se você quiser algo mais professional, profissional, mas você tem ali, você tem, por exemplo, no Amazon Prime, você tem o Amazon Music, você tem o Filmes, você tem tal, mas ainda assim, você consegue rentabilizar, ou seja, no Amazon Musicas, por exemplo, não são todas as músicas, algumas coisas você tem que comprar por fora, no Filmes também, se você quiser um conteúdo ou outro, né, então, é uma forma de você trazer, montar uma base de dados fiel ali, pessoas que vão consumir, vão assinar, vão consumir o seu conteúdo, mas não vão deixar de comprar coisas paralelas, ainda vão existir jogos rentáveis por fora, aplicativos rentáveis também por fora, então, não creio que seja caro, um serviço R$ 9,90 por mês, não é caro, mas aí vai muito do seu conteúdo, do seu uso, daquilo que você espera, dá uma navegada lá, dá uma conhecida, vê os títulos que tem, faz um teste, se eu não me engano, de vez em quando aparece a oportunidade de você assinar, aí um mês gratuito, para tirar suas conclusões, mas lembrando que, se você deixar de pagar, parar de pagar, que vai voltar tudo a ser o que era, se o aplicativo for pago, você não vai conseguir mais acessar, e se for o aplicativo Framium, né, ou seja, que você assistia ali, se jogava, ou assistia, ou usava, sem propaganda, vai voltar as propagandas normalmente, tá, então, é isso, espero que eu tenha ajudado, elucidado aí um pouco, não dá para a gente, como eu falei, ir com mais certeza, mostrar item por item, porque não, vai muito do uso de cada um, cada um tem um perfil, uns gostam de jogos, outros gostam de um aplicativo, e tal, mas a ideia me parece muito interessante, talvez eu faça assim, uma assinatura de teste aí, por um mês, para ter uma experiência melhor, show, beleza, fiquem com Deus, um abraço, obrigado aí, pela dica, do rapaz aí, que se inscreveu, ou que deixou no comentário, e vamos que vamos, obrigado novamente, a todos vocês aí, tá bom, até a próxima, e fui. E aí